E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo rapaziada Você não é Chaves, de Chaves, você não é sagrado, você é um desenho mas eu te vejo desanimado E eu que sou o Chaves, fazendo minha track, eu sou a casa dele que eu sou um barril de rap Por isso que eu vou mandar só rimar pelúcia, eu sou o Chapolin, vou te ganhar com minha astúcia Só que como Chapolin, eu não amarelo, nós vivemos no Brasil, só que eu não vou bater o martelo Tá suave, só que agora você sonha, nunca vai me quebrar com essa cara de pamonha Cê tá ligado, com cara de morde-fronha, Chapolin não é uniforme, tá vermelho de vergonha O que cê quer falar, parceiro brado veio pronto aqui pra te quebrar Cê tá achando que você é o barril, cê é o barril só quando Chaves sai, você é um barril vazio Na verdade não, você sabe que eu não me iludo, eu tô vazio de água mas cheio de conteúdo Realmente eu tô com vergonha aqui na aldeia, vendo você rimar, que puta vergonha alheia Então continua passando, que aí eu nem me importo com o que você tá rimando Tá suave, faz favor, já que você abraçou a vergonha, deixa a vitória pro vencedor Na verdade eu quero dizer uma coisa irmão, a vitória não é sua, a vitória é dos irmão Que tá no coração e cê saiu do forno, abraçou a vitória pra tu e acabou morrendo corno Que bosta, cê tomou um bangue, é pros irmão de luta ou é pros irmão de sangue Cê tá achando um monstro, eu faço a prece A rua parece igreja, se chama de irmão e nem se conhece Na verdade a rua não parece igreja não, pois o dízimo pastor não recebe na mão A rua é uma igreja, mas não é a vassoura, porque na boca tem vários pastor metralhadora E cê toma um ratatatá e o pastor metralhadora acabou de te derrubar Tá suave que você não arrumou nada, minha bíblia é sagrada, essa praça tá sangrada Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho E deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal Irmãs do HD, rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo Olha esse beat, eu tô no instrumental E esse cara, agora é paga pau Tromboco Yonggi, por isso que eu sou rugal Do beat de Desião, mas contra mim cê dançou mal Por isso meu mano, pode remexer seu ombrinho Por isso que agora, você fica até pianinho Vou te batendo, que agora eu tô é tranquilinho Tic toque, desenrola e volta de ladinho Você sabe arrimar em brasa Você não volta de ladinho Você vai voltar mancando pra sua casa Fazendo palmo que eu chego tranquilo, agora no intuito Eu não mostrei do jeito que você remexe Eu rimo e ainda me remexo muito Manda gascar, vai ficar igual a goma de mastigar Tá fudido, vai ficar emagado, ó quantos dentes tem pra te mastigar Só que o dente ele tem pra mastigar Só que eu mando papo reto Só que você vai quebrar todos os seus dentes Porque o moleque aqui é de concreto Cê entendeu meu mano? Acho que cê tá fumando erva Madagascar, você remexe muito Esqueceu que é o leão que comanda na selva Ah, para de graça meu mano, eu te jogo pra luz Quem comanda na selva é o Jay Johnny, é oi Julian Tá ligado meu mano, como é que agora você já foi? Oi, 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 oi Oi, oi, eu tô no instrumental Vai tomar um tchulala, oi, oi, tchau, tchau Ei, 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 ei Ele se remexe, remexe, eu corto seu pescoço Cê vai se remexer muito quando eu quebrar seu osso Você sabe que você é um vacilão Corta o pescoço, ele vai continuar mexendo Só que aqui na minha mão Até logo meu mano, cê se ferrou Vai perder no terceiro porque cê trombou logo o Johnny Que é seu filme de terror E tá pagando de comédia aqui na minha frente Por isso mesmo que eu te bato meu mano O assunto aqui é diferente Você vai ficar com o seu crânio na mão Não, tá de ladainha Eu vou decretar o seu crânio Vou pegar ele e fazer embaixadinha Aqui vai fazer embaixadinha Se a bola encostar no chão Fica do lado a sua rima que tá bem baixinha Você sabe meu mano Que você é muito fraco Então desce do palco E quando quiser rimar aqui em cima Faz igual o mano falou RIMA ALTO Tem um quatro verso tipo um quatro por quatro Não importa se eu penso num quarto Se eu dropo um quarto Hoje não tá doce pro MC Mas não manda o papo Você vai tomar seu papo Sabe o que eu faço? A guima que é rara O beat é na palminha Contra o Neji Toma pomada na cara Tá? Só que eu tenho toda a percepção Hoje mal não você tá no chão Ninguém mais me derruba não A não ser minha própria mente Menos esse oponente Sabe o que eu faço? O caminho tá estreito Então toma porque hoje o gancho sabe que é direito Tá suave mas agora nessa batalha você perde pro prado Porque enquanto você veio todo pra frente Eu tô te matando e tô calmo Cê veio falando até dessa brisa Você deve tá drogado Até porque eu percebi que cê droppou um doce Mas desceu amargo O que você fez acontecer E pra mim cê vai perder Não vai ter como cê desenvolver Na minha frente você vai morrer Você deve tá todo travado Na sua mente já caiu um raio Você não é forte O menor do Detroit Perde pro gordinho de Ohio Mas desceu Detroit Mas cadê? Não tá tocando Michigan Eu sou a minigun Que vou fazendo isso Eu não sou um gun Quis ter Mas agora eu vou abster Sabe por que que eu mando bem? Doce amargo N-Bomb Tô explodindo N-Bomberman Só que tá no tecladinho É o Bomberman Tá no labirinto Mas sua vida é um joguinho Tá ligado parceiro Que você já se atropela Você nunca jogou na minha favela Sua bomba não cabe na viela Não cabe na viela Mas calma que eu vou improvisando Cê vai ver quando estourar Vão falar que eu tô bombando Não tá entendendo? Tô encaçapando Vou fazendo Não tô no meu caminho Bomberman Te ganhei devagar Cê nem pegou o sapatinho Não Cê tá buscando Que o prado te matou Ainda é na caneta Cê acha Que cê tá bombando Só mudou de estilo E aposentou a bombeta E agora parceiro Tá ligado Que agora você é ignorante Pros cara Você tá em ascensão Pra mim ainda é o mesmo moleque de antes E pra mim você também é o mesmo moleque lá da norte Há tipo uns 5 anos atrás Que na zima só tinha suporte Na qual cê cresceu primeiro Parabéns Não é maleável Só que o que só tinha suporte Consertar meu flow é insuportável É insuportável porque você é um problema Igual o maloqueiro Que cresceu livre Tem que andar de algema Por isso que você já perde Você não rima Você só encena Gordinho da norte Que só mandava suporte Hoje é o suporte da cena A tribo que incendeia Isso é batalha Só os índios mais pesados Da tribo que incendeia Isso é batalha Isso é batalha Você vai perder pro Vitor E pro seu egocentrismo Vou fazer você se arrepender Na palavra que você falou Vitimismo Quando eu falo de nordeste Falando que eu sou vítima Mas tu não é magrão da zona sul Eu só tô falando de onde eu venho Se tu tem problema Vai tomar no cu É isso que acontece Vitor que fala de onde venho Uma cidade não é capital Mas eles pensam que eu sou do engenho Porque é rima que o Vitor é louco Quer pegar a visão que agora eu trouxe Eles pensam que lá tem garapa Então toma essa derrota doce A pista tá salgada A pista tá salgada Faz favor mano Se garante com as suas rimas e não distorce as minhas palavras Porque aqui eu não falei vitimismo sobre o nordestino Eu falei de você Então não moral meu parceiro Vai tomar no cu você E sobre tudo que você tá falando Que eu tava aqui sendo favoritado Ou favoritismo que tava ganhando Meu parceiro sem maldade Você tá com muita da confusão Aê tio Ser famoso e ser bom não tem nada a ver Isso é bajulação Isso aqui não é bajulação Você falou que eu tô em confusão Pra ganhar sozinho não dá magrão Chama alguém Vem confusão Agora você sabe que nessa batalha Você é um sequela É claro que a pista tá salgada Tu beijou a luna e sentiu o gosto dela E você é bv Nunca beijou nem o chão Então por isso mesmo Agora eu vou voltando pra você Como que é vacilão Porque tudo ataque que você mandar Meu parceiro eu vou ter uma resposta Você vai morrer e não vai perder o bv Eu vou bater e você vai cair de costa Olha aqui a visão do magrão Agora a vituta chegando aqui Nesse momento percebe a percepção Na verdade você é o Cris Que é o bijão Eu sou o tru de flagrando Beijando logo o chão De novo beijando o chão Faz outra rima mano Você não manja Vacilão faz flexão de boca Esse cuzão nunca beijou a laranja Otário assim nós chega e racha Esse seu problema não é comigo Pau no cu Vai lá e cama com a taxa Mano agora é sem caô Unica coisa que eu retorno é com a taxa Da passagem do metrô É madrão Pode crer Confesso que sou seu fã Beijou a laranja Então se prepara Tu vai beijar uma maçã Faz ideia do cara Vai me dar um iPhone Tá metendo no outro Faz favor Manquei seu nome Aê cuzão Não me leva a mal Tá vendo como você é moleque Ainda nós vai pro terceiro E quem que vai lá pro final do IML Eu faço isso daqui mano Eu sou esperto No momento é o Johnny Marrento Mas perde porque é uma reta a mente Do MC Sabe o que eu faço? Hoje eu faço o oposto Qual que é o gosto? E aê? Adivinhando minha rima Eu te respeitei Eu levanto a moral pra cima Ele vai jogar fumaça de volta Ele é mó pela saco Só vai ganhar de mim Se ele descer do palco Pode crer Pode crer Já que você falou Então eu vou descer Meu mano Na moral Sem engano Eu gostei Ah caralho Esqueceu que eu tô fumando? Eu rima Tá afobado Que poeta Tá com fogo no cu Tá queirando Não tá? Tô abrindo Seu fudeu Sabe soletar seu nome Caralho Aprendeu Quem aprendeu Esse é um fato Pra mandar punch Você desceu do palco Fica aí Que eu fico num ótimo posicionamento Pra botar meu pé na sua cara E deixar ela mais pra dentro Rimas em 3 2 1 Rima Caralho Que rimar inovadora Você é nota 10 Vou até contar pra professora O cara do meu parceiro Tá de zoa Você só vai me acertar Porque eu tô embaixo Eu te acerto na voadora Causou intriga Dando uma voadora aí de baixo Você vai acertar minha barriga Otário Sem maldade Você vai perder pra minha punch Chama a professora Tá enfrentando o melhor da estudante O cara do meu mano que se acostuma É o melhor da estudante Vai perder pro neguinho Que não estudou porra nenhuma O cara do seu caminho O cara do meu parceiro Não, não Você não estudou porra nenhuma Mas calma Porque nessa daqui Você se acostuma Sou igual a você Sem maldade Sem caô Geral Não estudou Mas é a rua Que ensinou Se fudeu A rua ensinou Mas quem garante Que tu aprendeu A rima é rara Se aprendesse Tu tava igual Gritando na minha cara Acabou? Obrigado a todos Que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Irei trazer vários temas Aqui para o canal Flow, bate-voltas Os melhores fatalities Rapaziada Os melhores punchlines Aqui dos MCs Tamo junto É nóis Rumo aos 600 mil inscritos Aqui no canal Rimas for HD Rapaziada Tamo junto É nóis Falou